Olá amigo e amiga das curvas do GC Mais Destaques, galerinha boa, saúde pra você e família. E hoje é o seguinte, dicas para você economizar na bateria do seu veículo. Solta aí, produça! Dicas, dicas, dicas valiosas para prolongar a vida útil da bateria de seu carro. Bora lá? Evite deixar o carro desligado por muito tempo para que a bateria não descarregue. E se não houver alternativa, a bateria deve ser desconectada eletricamente. Ao sair do veículo, confirme se o rádio e lanternas estão desligados. Evite manter luzes e equipamentos elétricos acionados por muito tempo enquanto o carro estiver desligado. Outra dica, procure desligar os equipamentos antes de desligar o veículo. Não é recomendável dar partida no motor com equipamentos ligados. Atenção redobrada no inverno. Por diversos motivos técnicos, as baterias são mais vulneráveis em dias frios. Claro que não é o caso aqui do nosso Ceará. E mantenha as revisões do seu carro em dia. Lembre-se especialmente do alternador, já que ele é o responsável pela alimentação da bateria e pelo fornecimento de energia elétrica ao veículo enquanto o motor está em funcionamento. O alternador, com avaria, perderá eficiência e deixará de carregar a bateria adequadamente, o que vai reduzir sua vida útil. E na hora de verificar problemas da bateria, é super importante observar. Se os valores de tensão estiverem fora do padrão, o sistema de carga do veículo deve ser testado ou reparado. As ligações elétricas também devem ser verificadas. A fixação e polaridade. Com o motor a cerca de 3.000 RPM, a tensão medida nos bornes da bateria deve estar entre 3,7 volts a 14,7 volts. O valor mínimo de 13,7 volts deve ser obtido com os faróis ligados. E o valor máximo de 14,7 volts com todos os consumidores elétricos desligados. Mas claro, isso um especialista deve verificar. Não vai se meter a fazer isso não, hein? E se a bateria estiver perdendo carga, verifique o consumo de corrente com o veículo desligado, que deve ser no máximo de 800 mAh. Apesar de todas essas medidas, é inevitável a necessidade de substituição da bateria quando sua vida útil termina. Você vai verificar. Dificuldade ao dar a partida do motor, oxidação nos terminais e acendimento da luz de alerta no painel de instrumentos do veículo são sinais de que a bateria deve ser verificada imediatamente. E eventualmente a bateria aceita recarga. Mas essa possibilidade deve ser avaliada por especialistas, viu? E outra coisa, use sempre a bateria especificada para cada veículo. Eu sou o André Marinho e a gente se encontra na próxima curva.